Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital SD Bank uma conta onde você pode também emissão de cheques digitais e também boletos e saques em caixas 24 horas com cartão é sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje Gente, essa conta digital SD Bank tem emissão de cheques digitais onde você procurando o selo em determinadas lojas que trabalha com a parceria com o SD Bank você pode emitir cheques predatados digitais pelo aplicativo dê uma olhadinha na ilustração desse desenho como que faz agora dá uma olhadinha no aplicativo SD Bank ilustrativo, tá bom? você observa aí saldo na conta, saldo do cartão, notificações aí você tem a opção de depositar dinheiro, carregar cartão realizar pagamentos, emitir cheque gerenciar cartão, realizar transferência emitir cheque, este é o design do aplicativo para emissão do cheque DOC nesta conta da empresa simples e digital meio de pagamento e boletos dessa forma o boleto será cobrado R$2,50 por emissão de boleto para depósito, tá bom? para a emissão do cartão Mastercard Internacional pré-pago controlado pela Sessocard será um valor mínimo de R$100 na conta e aí você pode solicitar o cartão, tá bom? pode fazer pagamentos de boletos emissão de cheque, como já mostramos e aqui fica a imagem de como fazer o preenchimento do cheque o valor, selecione o beneficiário selecione a categoria, vai abrir para vocês descrição do cheque o valor, a data que você quer para o cheque que seja compensado e emitir, tá bom? aparece também no menu SD controle, SD cheque, SD débito, que é o QR Code meu QR Code depois está dinheiro, pagamento, transferência, extrato em conta aqui está então o aplicativo SD Bank você pode também trazer a sua conta salário para o SD Bank eles anunciam que você fica livre de mensalidade, tá? e aí está o pacote de benefício se for para a pessoa física, então extrato no aplicativo ilimitado transferência de contas ilimitado transferência para SD controle ilimitado pagar contas ilimitado emitir cheques até R$800 em cheques a pagar transferir SD cheques ilimitado prorrogar SD cheques ilimitado e mensalidade zero se for empresa, é o valor do lado aí, tá? e se você quiser emitir alguns serviços adicionais como saque nos caixas 24 horas R$7,90 transferência para outros bancos R$6,80 emissão de boletos R$2,50 carregar conta via boleto R$2,50 regularizar SD cheque devolvido então o cheque pode voltar sem fundo e aí você vai pagar R$28 esse valor, se eu não me engano é o valor que todos os bancos cobram inclusive tradicionais, tá? uso do cartão internacional 5% IOF sobre transição internacional 6,38 e se você tiver saldo no cartão ele será cobrado R$5,00 mensal se eu não estiver enganado é o cartão SD cartão controlado pelo acesso card é aquela tarifa que eles cobram mensal pelo cartão então quem tem o acesso card eu já fiz um vídeo falando sobre ele que é um dos cartões com muitas tarifas, né? e aqui se tiver saldo apenas se tiver saldo no cartão será cobrado R$5,00 mensal, tá? se você não tiver saldo não será cobrado nada não é negativado no SPC por não ter saldo no cartão pré-pago tá bom? gente, é mais uma conta digital aí pra testar, né? eu já vou testar ela também pra depois fazer um novo vídeo com o cartão testando aí por aí vai, tá? gente, é mais uma conta digital aí o SD Bank tem algumas funcionalidades aí como o cheque que outras não tem aí pode sim ser um diferencial dessa conta né? por não ter a mensalidade na conta se você não quiser o cartão você não é obrigado a ter o cartão tá? se quiser só ter a conta para emissão de cheque pagamento de contas boleto transferências é zero tá? e se você quiser ter os serviços adicionais como tá lá como eu falei também nessas taxas então você irá pagar essas taxas que é cobrado pelo SD Bank nova conta digital e que eu trouxe pra vocês conforme pedida de muitos aqui no canal tá bom? Leandro, vale a pena abrir uma conta digital na SD Bank? olha como eu sempre falo pra todos vocês tem público pra tudo né? e tem público pra todos né? tem gente que vai simpatizar com a conta por esses benefícios que eu falei e outros vão achar que não que já tem uma conta digital de um outro banco que não paga tarifa nenhuma então vai depender muito do perfil de cada pessoa pra ter a conta no SD Bank tá bom? fica então a deixa aí pra vocês analisarem o comportamento de cada um e aí vocês decidirem se abre ou não essa conta digital SD Bank gente vamos para os abraços então? hoje eu quero mandar um abraço pessoal de Porto Seguro na Bahia um grande abraço a todos vocês meus amigos baianos que estão sempre ligados aqui no canal Alta Renda o pessoal de Ilhéus também ligadinho aqui no canal um grande abraço pra todos vocês também e o pessoal aí de Alagoas ô minha Alagoas sempre ligado aqui no nosso canal também e a galera do Rio de Janeiro em peso aqui no canal cartões de crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo adeus tchau tchau tchau